Agora, não adianta falar com a polícia da peste, desistindo o meu, pode dar uma espada com os mulheres, sei lá, ali perto, o Nádia, a gente está aqui em cima. Mãe, que elas estão aqui? Acesse o nosso site www.mesmerism.info O tipo de pedido não gosta de fagar e errou... Mas você é da... Não é da... Não é da... Quem está aqui agora? O chefe do setor viu... Uma vez, uma camarada da Cecília ligava... Os miúdos... Eles tiraram a porta em casa de alguém... Aí roubaram coisas em casa de sua companhia... Ligava para o chefe do setor... Chefe do setor, velho igual aqueles miúdos... Deixou aquele minuto que se queixaram a fizeram alguém? Queixaram a fazer ação são crianças a partir de 15 anos a 17 anos Então é 20 anos Não é 18 anos A polícia deixou A gente não disse que se queixaram a mão fazer o que? Saiu Fica 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 E aí E aí E aí E aí E aí